Fala galera, tudo bem? Primeiro vídeo do ano, demorou o último dia do mês de janeiro Estou fazendo esse vídeo aqui, como vocês podem ver, num cenário completamente diferente do que eu faço normalmente Estou passando a temporada nos Estados Unidos, em Los Angeles Na verdade eu fiz minha base aqui para que eu pudesse fazer minha última tour de seminários Foi uma decisão difícil de tomar, mas eu acho que chegou o fim de um ciclo Eu venho fazendo seminários há praticamente 25 anos E acho que essa fase de seminários para mim está terminando Então estou fazendo minha última tour aqui nos Estados Unidos, tem sido um sucesso, está sendo muito legal E eu estou passando essa temporada aqui e vou ficar aqui mais um pouquinho até o final do mês que vem Mas eu queria fazer esse vídeo para vocês, porque tem uma coisa que tem realmente ficado bastante na minha cabeça Que é a tentativa de mostrar para a comunidade do jiu-jitsu Que ela precisa se unir em prol do crescimento do esporte como um todo E aí quando eu falo esporte eu não falo exatamente só da parte esportiva Mas também da parte do número de praticantes, que eu acho que é o mais importante Independente de... já falei em outros vídeos aqui que a competição representa muito pouco do número de praticantes Então a gente crescer o número de praticantes é importante também para a competição Mas muito mais importante para que a gente consiga completar a nossa missão De fazer com que o jiu-jitsu atinja mais pessoas Eu acho que esse é o compromisso de todo professor que quer ter sua academia cheia E quer passar para os alunos o benefício que o jiu-jitsu nos trouxe Mas eu vejo muito pouco movimento nesse sentido E na verdade eu vejo um movimento até contrário É muito comum no jiu-jitsu você pegar as pessoas que têm sucesso Seja aí na competição ou no negócio E ao invés dessas pessoas serem admiradas e inspirarem outras pessoas a tentar fazer o mesmo Muitas vezes você vê a torcida sendo contra quem ganha A torcida sendo contra quem faz sucesso E isso puxa todo o mercado para baixo Eu acho que claro, as pessoas que estão na liderança do nosso esporte Deveriam compartilhar mais com os outros E quando eu comecei a pensar dessa forma Eu compartilhei o meu livro Depois eu compartilhei o viver de jiu-jitsu Que é como eu gerencio as minhas academias E o sucesso que eu tive, como eu tive, como eu fiz o passo a passo Agora a gente fez o portal online Eu sei que tem muita gente que faz isso Acho que o precursor dessa história de online foi o Marcelinho Garcia com a MG Inaction Mas depois já vieram vários outros grandes nomes do esporte Eu sei que o Braulio tem Os Irmãos Mendes A Atos tem um programa online A BJJ Library dos Irmãos Ribeiro O Cobrinha, o Lucas Enfim, a Aliança agora tem seu próprio portal Todo mundo, Roger Gracie Todo mundo vem dividindo um pouco do conhecimento Que eu acho que ajuda um monte de gente Mas eu acho que isso ainda é muito pouco O que a gente pode fazer O que você praticante de jiu-jitsu pode fazer pelo jiu-jitsu Você pode ser o grande captador de novos alunos Você pode convencer todos os seus amigos Eu me lembro quando eu comecei a treinar Eu era o maior advogado que o jiu-jitsu tinha Porque eu tentava trazer todo mundo que eu conhecia Para dentro do esporte que eu adorava E eu continuo fazendo isso até hoje Eu continuo fazendo isso todo o tempo da minha vida Tentando convencer as pessoas Que elas deveriam dar uma chance para o jiu-jitsu E quando essas pessoas são finalmente convencidas a tentar A gente de fato precisa entregar um jiu-jitsu de melhor qualidade E aí como é que a gente faz isso? A gente precisa compartilhar o nosso conhecimento A gente precisa fazer com que as academias Que talvez não tiveram o mesmo acesso que nós tivemos Tenham também a qualidade de atender esse aluno Da melhor maneira Para que esse cara permaneça dentro do esporte Se todo mundo fizesse esse esforço A gente teria um jiu-jitsu muito diferente A gente teria aí uma quantidade de pessoas Envolvidas com jiu-jitsu de uma forma muito diferente Esses dias aqui em Los Angeles eu tive a oportunidade De fazer uma reunião com a IBJJF E a gente discutiu bastante esses assuntos Como é que a gente pode fazer Para que a federação também tome parte disso Também ajude Como que vocês acham Que as pessoas poderiam ajudar Umas às outras Para que todos fizessem mais pelo jiu-jitsu Esse é um movimento na verdade Eu não tenho essa resposta Eu sei o que eu posso fazer E eu tento fazer o máximo que eu posso Compartilhar o máximo que eu posso Com vocês Mas certamente vão surgir outras milhares de ideias Um exemplo O canal aqui do nosso campeão Do Mohamed Ali Que é um canal super legal Com uma audiência incrível Que ele fala sobre diversos temas Tenho certeza que ele ajuda um monte de gente O movimento que o Rominho fez do Everyday Porrada Como isso desperta ali Inspira várias pessoas Através do jiu-jitsu Através de um conceito Que ele desenvolveu dentro do jiu-jitsu Tudo isso faz com que o jiu-jitsu se fortaleça E eu acho que é esse tipo de ação Que a gente tem que pensar Em fazer cada vez mais Tem muita gente Que eu sei que poderia participar Com muito conteúdo Com muita coisa bacana Mas que não se mexe Que não se movimenta Talvez por achar que Que não deva dividir nada com os outros Que deva manter o conhecimento só para eles Mas o que eu penso é que Quando você mantém o conhecimento só para você Você vai se tornando menor E o seu conhecimento muitas vezes obsoleto Quando você divide e compartilha Você se obriga a buscar novas coisas Esse é um movimento constante Você vê pessoas fazendo cada vez melhor E você também vai ter que se Se dedicar a fazer melhor do que você é hoje O fato de você estar em uma posição de conforto Hoje de poder compartilhar conhecimento Não quer dizer que você vai ter esse conhecimento Maior do que os outros para sempre Então você precisa compartilhar E se manter nesse movimento De aperfeiçoamento constante E quanto mais você se aperfeiçoa Mais você compartilha E isso gera aí um ciclo virtuoso Para todos os praticantes de jiu-jitsu Então acho que a gente deveria Como comunidade Trabalhar muito mais junto Se vocês tiverem Algumas ideias Se esse vídeo chegar aí Em lideranças Em pessoas que Que tenham essa capacidade Hoje Esse posicionamento dentro do jiu-jitsu Às vezes até grandes atletas Porque o atleta muitas vezes Fala O que eu vou compartilhar Não tenho muita coisa para compartilhar Não, você tem Você é talvez o ícone Do nosso esporte Que mais força tem Para inspirar Novas pessoas dentro do nosso esporte Que mensagem você está passando Como você está se colocando Não só para os garotos Que já treinam jiu-jitsu E para a comunidade jiu-jitsu em geral Mas para quem está fora Com que imagem você está vendendo O nosso esporte E isso tem um impacto Muito maior Às vezes do que você consegue imaginar Então Acho que os atletas de ponta Deveriam ter essa preocupação Muito com a imagem Com a mensagem que eles passam Dentro e fora do nosso esporte Nós professores Deveríamos nos ajudar uns aos outros De uma forma Muito mais constante E aí qualquer ideia Eu acho que é bem-vindo De se fazer Desde mesas redondas De bate-papo Para tentar descobrir Quais são as maneiras Que a gente pode fazer Para essa mensagem chegar Em qualquer academia de jiu-jitsu Em todas as academias de jiu-jitsu Pensando sempre Que por muita gente que faz jiu-jitsu Que ama o jiu-jitsu Que se dedica muito Simplesmente não o faz melhor Porque ele não teve acesso A informação Então Por que não prover esse acesso A informação Para essa pessoa Que quer também replicar isso E mexer aí Mudar a vida De tantas outras pessoas Através Do nosso amado jiu-jitsu Então fica a dica Se você tiver algum comentário aqui Não deixa de fazer Alguma ideia Para que a gente possa Continuar compartilhando Mais coisas de relevância Para vocês Não esquece de Subscrever do canal E dar um like no vídeo Falou? Grande abraço Muito obrigado